Julgue o livro pela capa, eu sei que ela é mó gata Mas sinto em dizer que isso não significa nada Não fique em casa parada, olha pra sua cara Hora de se lembrar que só seu amor próprio sara Se ele deu mancada, dá uma segurada Ninguém merece ser tirada de otária Meu sentimento fala, conversa com a alma E a minha mente conclui que eu mereço ser respeitada Sou uma mulher de garra, preta de quebrada E o conforto que eu tenho é meu dinheiro que paga E seja na favela ou nos prédios eu tô em casa Faço rap bem feito que é pra não me faltar nada E eu vou ficar milionária, milionária Sem nunca depender de um homem pra ter minhas paradas Faço minha caminhada, a consciência não é Sou um exemplo vivo de mulher que não se cala Mano, se você não liga, não entendeu nada Vou resolver o problema dessa mina machucada Se você não liga, não entendeu nada